Os Alcinza, artistas do Capão Redondo concluíram um grande mural de grafite em 37 pilares da linha 5 Lilás. Crianças da rede pública de ensino também participaram do projeto. A realidade duríssima dorme embaixo, mora ao lado. Quem enfrenta a batalha diária circula pelo metrô, pega ônibus cheios. Mas é dessa mesma zona sul paulistana que vem um respiro. A cor, a arte de rua. Eram cinza os pilares que sustentam a vida que corre pela linha 5 Lilás do metrô. Mas em um mês e meio de trabalho, 34 artistas e 11 assistentes transformaram as estruturas com as formas, as cores e a mensagem do grafite. Já se amou hoje. Todo mundo se ama, né? Não tem que se amar. Autoestima é tudo. A parceria entre a Via Mobilidade, responsável pela linha Lilás, o Instituto CCR e a agência Dionísio, que reúne artistas e designers, deu um gás na sede de expressão e na valorização de talentos locais. A maioria é da zona sul, como o Rodolfo Salles, conhecido como grego. Ele demorou cinco dias e se inspirou em uma animação francesa para pintar um dos 37 pilares do projeto. Passar uma alegria, algum sentimento positivo para a cidade, de sair desse caos, desse docinho duro, vertical, para essa coisa mais orgânica, essa coisa da cor que vibra, que fala com a cidade. As pinturas expostas assim, para todo mundo ver, já são sucesso de público. Mais uma prova do que a arte pode oferecer quando está presente na vida e no caminho de tanta gente. Assim, dá uma visão muito melhor da cultura popular que temos no país. Acho bonito, acho bem elegante, dá um visual diferente para a cidade. Muito legal.